Conrado! Quero ver todo mundo cantando bem alto comigo, tá? Vamos lá! Todo mundo tem um amor de mim E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só que eu sou pobre demais Mas a garota o quê? A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver A aeróbica romântica Eu soube o quê? Tristeza Vivi na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz quando não tem coração Bem alto agora! O que que é? Todo mundo tem um amor da vida E por ele tudo é capaz Eu tenho o quê? Eu tenho uma paixão Que é proibida Só que eu sou pobre demais A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o quê? Nunca soube o que é tristeza E... Todo mundo bater no pau É o sucesso do Conrado Três anos de carreira Dois LPs Olha aí! A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vivi na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Só vocês! Mas não se acorre o que é lixo E a garota que eu adoro Mas a garota? A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Como é que é? Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz o quê? Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem É socorrado! Beleza!